Esse monstro jacaré comendo se esse é um cavalo ou um boi aí, ó, aqui na poranga aqui, ó, esse monstro tá vendo a cabeça aí, esse jacaré aí comendo um cavalo ou um boi, não sei nem que porra é esse, acho que é um boi aqui na poranga aqui, ó, olha a tora da cabeça do jacaré aí, pegou esse animal aí, é de som, se esse é um cavalo ou um boi que esse jacaré tá comendo aí, ó.